Na cidade de Sobralha, mãe e filho foram presos com entorpecentes, com tia em dinheiro e um simulacro de pistola. O detalhe é que parte das drogas foram encontradas, foram encontradas, né, parte da droga foi encontrada dentro do tênis do homem e outra porção com a mulher. A Vivian Dias vai contar isso pra gente aqui, por favor, Vivian. Pois é, Nico, olha só, os militares chegaram até mãe e filho depois de receberem denúncias anônimas informando sobre o tráfico de drogas no local. Segundo a ocorrência, quando os PMs chegaram, encontraram o filho da mulher. Ele, assim que percebeu a presença da PM, dispensou o invólucro com drogas. Ele foi abordado. No tênis dele, a polícia encontrou parte dos entorpecentes e na casa da mãe dele, outra parte da droga foi encontrada. Ao todo, foram apreendidas 119 pedras semelhantes a crack, 44 buchas semelhantes a maconha, um simulacro de pistola, sacolas plásticas, né, usadas pra embalar drogas, 300 reais em dinheiro. Everaldo Rodrigues, sargento da Polícia Militar, falou sobre essa ocorrência e nós vamos ouvir agora. Recebemos várias denúncias de que ocorreu o tráfico de drogas na rua Tiradetes, com esses gordos desesperados aqui em Sobrado. Deslocamos para o local e deparamos com dois indivíduos. Um deles empreendeu o fuga de bicicleta e o segundo, que estava apenas conseguindo detê-lo. Ele tentou arremessar uma sacola com drogas debaixo de um veículo, mas conseguimos localizar a referida sacola com 17 pedras de crack. Ele alegou que teria mais drogas na residência dele, deslocamos até lá e localizamos a mãe dele, que nos franqueou a entrada na residência. Segundo ela, não teria mais drogas lá. Ao verificarmos, constatamos que no quarto dela havia mais 101 pedras de crack e 44 pedras de maconha, 44 buchas de maconha. efetuamos a prisão da senhora juntamente com o filho, porque tinha informação de que ela é que fornece a droga no portão durante o dia e o filho fornece durante a noite. E na residência, localizamos o simulacro de arma que o filho e o mestre tínhamos conto com esse simulacro. Aprendemos também com o rapaz, 300 reais em dinheiro, mais o simulacro e a droga de 17 pedras de crack. E na residência, os demais materiais. Pois é, Nico, mãe e filho foram presos e encaminhados para a delegacia da Polícia Civil, aqui de Governador Valadares. Volto com você no estúdio. Obrigado, Vivian, pela informação. Um abraço para o nosso amigo aí, grande irmão, né, Everaldo Rodrigues, sargentão aí. É meu contemporâneo da faculdade de Direito, né, o Rodrigues. Alô, Rodrigues, estamos juntos. Vida longa para a sobralha, né, gente? É, sem drogas, sem drogas. Pelo amor de Deus.